Se não tem as manha, não entra, esquece, tô te avisando, nem tem Cê tá preparado pra ver, seu psicológico sofrer Pode crer, o que ela fez comigo, fez com o outro e vai fazer com você Ela vai te iludir, ela vai te usar, vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar Ela vai te iludir, ela vai te usar, vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar E no final cê vai chorar, e no final cê vai chorar Se não tem as manhas, melhor nem tentar Se não tem as manhas, não entra, esquece, tô te avisando, nem tem Cê tá preparado pra ver, seu psicológico sofrer Pode crer, o que ela fez comigo, fez com o outro e vai fazer com você Ela vai te iludir, ela vai te usar, vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar Ela vai te iludir, ela vai te usar, vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar E no final cê vai chorar E no final cê vai chorar Ela vai te iludir, ela vai te usar, vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar Ela vai te iludir, ela vai te usar, vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar E no final cê vai chorar E no final cê vai chorar E aí? Se não tem as manhas, melhor nem tentar E aí? Se não tem as manhas, melhor nem tentar E aí? Se não tem as manhas, melhor nem tentar E aí? Se não tem as manhas, melhor nem tentar